Turistas do sul do país, Argentina e Uruguai aproveitam, viu, aqui o Brasil com as férias com calor e sol no Nordeste Brasileiro. É uma delícia. O paraíso pernambucano de Porto de Galinhas é um dos destinos preferidos de quem quer fugir do frio. Água morninha, sol e que tal um camarão aí? Vem que tem. William veio com a família de São Paulo, mas que curtir a praia quer fugir do frio. Um frio lascado e chovendo. E ele não está só. Porto de Galinhas, no litoral sul de Pernambuco, virou um dos destinos preferidos de moradores das regiões que enfrentam as temperaturas baixas. Se estivesse lá no sul, na tua cidade, como é que vocês estariam vestidos, por exemplo, de frente de agora? Vixe, olha, duas calças, camisa, blusa e ainda um gorrinho e um cachecol. Este grupo é do Rio Grande do Sul. Se surpreendeu com o chamado inverno nordestino. Deixa eu chamar este inverno aí. Pô, que isso, que isso. Estava saindo de lá em torno de uns 8 ou 10 graus. A gente chega aqui num calor de quase 30 graus. É a diferença, né? Neymar é de vacaria, na divisa do Rio Grande do Sul, com Santa Catarina. Tomara que nós não acostumemos tanto que queira ficar aqui daqui a pouco, né? Um site especializado em turismo elegeu Porto de Galinhas por 10 vezes como uma das praias mais bonitas do Brasil. A praia fica aqui no município de Ipojuca, que recebe por ano mais de 1 milhão e 200 mil visitantes. E nesta época do ano, em que boa parte do Brasil enfrenta temperaturas baixas, o inverno daqui virou atração. Se é que dá para chamar esse clima de inverno. No mês de julho, 82% da ocupação nos hotéis de Porto de Galinhas foram com turistas vindos de regiões frias do Brasil, Argentina e Uruguai. Eles procuram já com a certa antecedência, programar sua viagem para este período, desfrutar de suas férias aqui em Porto de Galinhas. Este é o segundo inverno dos argentinos Pedro e Valéria no litoral pernambucano. Hemos salido com 10 grados aproximadamente e chegamos aqui com 29, 30 grados. A temperatura média nesta época do ano fica em torno dos 29 graus. Nada mal para quem opta por explorar a região. Esse casal de São Miguel das Missões, no interior gaúcho, escolheu um passeio de bug. Até porque, se os dois estivessem em casa, esses momentos de adrenalina estariam fora de questão. Redor da lareira, tomando chimarrão, bem aconchegadinho em casa, né? Agora, passear de bug, um ventinho, a natureza dessa também é bom, né? Maravilhoso, com certeza. Maravilhoso, com certeza. Maravilhoso, com certeza. Maravilhoso, com certeza. Obrigado.